Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo galera! E hoje nós viemos aqui no nosso mapa de Minecraft Bedrock, no nosso segundo episódio galera, porque o que tá rolando? É galera, segundo episódio, acho que passou uns dois diazinhos aqui, eu construí isso daqui, que é basicamente uma farm de villager. Cara, por que que eu fiz isso galera? Porque os nossos villagers estão acabando, sei lá, a gente chegou, entrou numa vila aqui e temos só dois villagers. Então galera, não vamos perder tempo, vamos fazer logo uma farm e rapidinho galera, eu já fiz isso daqui. Cara, não dá trampo, eu não fiz em vídeo porque eu já fiz no outro mapa e eu decidi trazer aqui pra vocês verem de uma forma mais bonita. Galera, olha aqui, um bloquinho de água aqui no meio, uma composteira aqui no meio. Galera, do lado do bloquinho de água, você vai cavar quatro pra cada lado, um, dois, três, quatro, beleza? E um, dois, três, quatro. Quanto que vai dar aqui galera? Nove por nove galera. Padrão, beleza, nove por nove. Galera, cama, faz o quanto você conseguir aí. Eu coloquei bastante aqui, eu vou colocar mais lá do outro lado, eu não coloquei ainda porque falta lã, só por isso. Mas vou colocar mais. Galera, pega dois villagers e coloca aqui. Eu peguei os que tinha lá e já trouxe pra cá e já estão aqui, ok? Sem trabalho galera, sem trabalho. Aqui, o que você vai fazer galera? Vai pegar seus villagers aí, vai tirar eles com cuidado do barquinho, tirar eles com cuidado. E galera, você vai plantar aqui, é isso, vai plantar. E aí galera, você plantou aqui? Eu plantei aqui já, eu plantei batata, que pra mim eu acho que era o bizu. Você pode plantar cenoura, pra mim eu acho que a cenoura é o melhor, é o melhorzão. Mas batata também serve. Você pode plantar qualquer coisa. O importante é os villagers trocar comida entre si e eles reproduzirem. Eles precisam de comida, cama. Galera, você fez tudo isso, qual que é o grande macete agora? Aqui, você vai deixar com dois de altura e vai colocar um mais leve. Você tá vendo que o personagem não passa? Os villagers também não vão passar. Nem agachado no Minecraft Bedrock você passa. No Java Edition você vai passar, agachado você passa. No Bedrock não. Mas daí você mantém assim, nesse sistema, que não dê pros villagers passarem. Somente os villagers grandes não vão conseguir passar. E os villagers pequenos vão. Só que pra ajudar eles a passar, você vai fazer o que? Vai fazer aqui uns alçapão. Aqui eu vou fazer mais e eu vou colocar mais pra vocês verem. Vai colocar os alçapão assim. E vai abrir, que daí eles vão conseguir passar. Beleza? Os villagers pequenos vão olhar esse alçapão e eles vão pensar que tá fechado. Porém eles vão atravessar e eles vão cair. E daí você direciona eles pra bem longe, galera. O macete também manter os villagers pequenininhos, o que você farmar de villager ali, muito longe. Quanto mais longe, mais você vai gerar villager, beleza? Daí meus bonitos, vocês vão vir aqui embaixo. Vai começar a cavocar um buraquinho aqui. Galera, interessante. Faça um buraquinho meio profundo, cara. Porque é bom. Confia em mim. E aqui, galera, você pode deixar os alçapão fechados por enquanto. Você pode fazer só com dois de altura. Eu vou fazer com três porque eu sou enjoadinho. Aqui bem no meio, galera, cava um buraquinho, beleza? Mas antes você vai colocar dois fluxos de água. Ó os villagers namorando lá já. Galera, faz uma fontezinha de água infinita. É que nem essa que eu fiz. Já leva lá pra baixo. Você vai precisar. Coloca um fluxo de água aqui. E vai lá e faz outro fluxo de água, cara. Coloca aqui embaixo. Você tá vendo que esses fluxos vão se encontrar aqui no meio. Daí, rapidamente, você já vai fazer uma plaquinha aqui. Galera, você vai fazer um monte de plaquinha. Já vai colocar uma aqui. É, não precisa escrever nada não. Se você quiser escrever alguma coisa aí, se inscreve no canal. É melhor. Cava aqui dois pra baixo. Se você quiser cavar três, também pode ser. Mas eu vou cavar só dois. E segue, galera. Segue, 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 segue. Até infinito e além. Longe. A hora que você estiver longe, você para. Aí, galera. Você vai cavucar mais ou menos uns cem blocos. Vai fazer esse esquema aqui. De queda. Daí, você vai vir e vai colocar a aguinha aqui. Daí, galera. Você faz esse esquema aqui, ó. Uma plaquinha aqui. Outra aqui, ó. Tá vendo? O fluxo de água vai acabar aqui. Faz isso daqui. Daí, o fluxo de água vai seguir de novo. Uma plaquinha aqui. Outra aqui. E, galera. Outro fluxo de água. E assim vai, cara. E aqui, ó. Vai te levar até lá na frente. E assim vai até você chegar lá do outro lado. Você vai ter que chegar... Andar em cem blocos, mais ou menos. Aqui ainda falta bastante pra chegar em cem blocos. Então, eu vou acelerar esse processo pra vocês. E aí, galera. Você vai chegar aqui no fim do seu túnel com água. E você pode construir várias coisas. Por exemplo, um armazém de villager. Um centro de distribuição de villager. Por exemplo, com vários trilhos. Pra levar pra uma farm de ferro. Pra levar pra uma farm de comida. Pra levar pra um shopping. Cara, você pode fazer várias coisas com os villagers. Várias coisas. Colocar isso pra trabalhar pra você. Colocar isso pra vender pra você. Você pode fazer um centro de infecção de villager. Que é muito louco também. Centro de infecção e cura de villager. Galera. Aqui, galera. No próximo episódio. Eu vou andar mais pra frente aqui. E eu pretendo já fazer uma farm de ferro. Porque, cara. Começo de jogo. O que mais a gente precisa é ferro. Antes que a gente comece a passar necessidade. Eu quero ferro em ambudância. Beleza? Pra mim é isso. Próximo episódio. Eu tento. Depois da farm de ferro. Eu faço outras coisas. Ok? Bom, galera. Por esse vídeo é só. Eu acho que foi um vídeo bem explicativo. Se vocês gostaram desse vídeo. Eu acredito que foi até melhor que o meu outro vídeo. Fazendo farm de villager. Eu acho que esse. Tipo. Ficou mais bem explicado. Beleza? Anotações importantes. Cara. Não esqueça de fazer esse esquema do alçapão. Ok? Não esqueça de colocar muita cama. Não esqueça de fazer o esquema do alçapão. E o esquema da slab aqui. Ok? E galera. O importante é você fazer tipo um túnel. Pra você levar seus villagers. E é só isso, cara. Aqui é muito fácil. Aqui é uma plantação simples. Beleza? Bom, galera. Se vocês gostaram desse vídeozinho simples. Explicando como que funciona uma farm de villager. E como fazer uma. Como lidar com uma. E como ter uma. Cara. Deixa um likezão aí. Pra fortalecer nosso trampo. E se inscreve aí no canal. Se você quer acompanhar mais vídeos como esse, galera. Muito obrigado pela sua audiência. E tchau.